Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Meu nome é Mauro, bem-vindo ao canal Telecena Dominada. Hoje eu vou estar aí cantando para vocês todos os números dos sorteios Grana Todo Dia. Deixa eu ver aqui no último vídeo que eu postei aqui. Foi da Telecena Grana Todo Dia, 22 a 24 de outubro. Então vamos lá. Então vou estar postando para vocês aí do dia 25, 26 e 27. Então vamos lá. Do dia 25, lembrando mais uma vez para vocês que eu vou estar deixando aí a foto da parte onde fica o número da sorte, tá pessoal? Caso alguém tenha dúvida aí, então vou estar deixando aí ao lado aí, tá? Do vídeo para vocês, para que vocês possam estar aí conferindo esse número da sorte aí. Às vezes tem muitas pessoas que talvez tenham dificuldade aí de identificar o número da sorte. Então está aí ao lado aí para vocês terem uma noção aí aonde vocês vão conferir, tá bom? Então vamos lá, resultado dia 25 de outubro. 117-6185 117-6185 219-8914 219-8914 2480 2480 411 2480-411 080-1969 080-1969 3100-461 3100-461 3100-461 261-0652 261-0652 097-7497 097-7497 0033-221 0033-221 030-1767 030-1767 139-139-53-31 139-53-31 172-07-39 172-07-39 069-80-84 069-80-84 092-80-51 092-80-51 361-7592 361-7592 098-9399 098-9399 381-781-7993 381-7993 30-222-81 30-222-81 37-43-445 37-43-445 169-22-06 169-22-06 393-0273 393-0273 293-9902 293-9902 042-0949 042-0949 296-1666 296-1666 194-7793 194-7793 194-7793 385-9914 385-9914 286-30-84 286-30-84 03-30-547 03-30-547 257-257-7145 256-7145 256-7145 150-4715 150-47-15 342-44-40 342-44-40 342-44-40 Agora vamos no resultado dia 26, pessoal. Vamos lá. 223-50-67 223-50-67 14-04-607 14-04-607 05-18-247 05-18-247 11-88-218 11-88-218 345-5163 345-5163 093-0648 093-0648 076-0528 076-0528 053-4685 053-4685 11-21-049 11-21-049 256-48-80 256-48-80 386-15-50 386-15-50 11-95-958 11-95-958 38-98-773 38-98-773 31-90-293 31-90-293 17-19-295 17-19-295 241-58-87 241-58-87 324-28-34 324-28-34 121-9303 121-9303 179-84-49 179-84-49 179-84-49 329-14-94 329-14-94 18-26-918 18-26-918 259-36-39 259-36-39 257-79-08 257-79-08 092-90-77 092-90-77 092-90-77 24-77-504-27 24-77-504-27 24-77-504-27 24-77-504-24 231-89-99 231-89-99 150-86-73 150-86-73 058-64-29 058-64-29 Agora vamos ao resultado dia 27 pessoal Vamos lá de outubro 285-467-3 285-467-3 2700-724 2700-724 2700-724 377-685-9 377-685-9 291-25-45 291-25 291-25-45 048-74-45 048-74-45 201-189-16 201-189-16 032-14-23 032-14-23 020-29-41 020-29-41 061-29-88 061-29-88 106-27-65 106-27-65 368-76-10 368-76-10 015-45-45 7952-015-7952 123-0282 123-0282 309-59-30 309-59-30 270-59-6 270-59-6 076-46-65 076-46-65 188-18-69 188-18-69 188-18-69 39-47-491 39-47-491 284-63-78 284-63-78 39-56-030 39-56-030 39-56-030 30-48-175 30-48-175 235-239-6173 239-61-73 239-61-73 001-63-20 091-63-20 091-63-20 359-15-93 359-15-93 359-15-93 0019-298 0019-298 0019-298 0036-913 0036-913 0036-913 18, 595 18, 595 32, 13, 114 32, 13, 114 061, 36, 11 061, 36, 11 261 59, 22 261, 59, 22 Então tá aí, pessoal, tá todos os resultados, né? O resultado grana todo dia, tá? Lembrando que hoje, dia 28 os sorteios ainda não foram realizados, tá, pessoal? Sorteios vão ser realizados hoje a partir das 18h30 Tá bom? Então tá aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um abraço e valeu!